Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Flore do Sertão. Gente, vou iniciar essa programação de hoje. Estou com as flores do dia, Maria e Branca. Maria está aqui. E hoje tenho uma encomenda para mim pegar para ela e vim também conversar um pouquinho com elas, trazer uma encomendinha aqui também que eu prometi, né? Da Maria que a gente está planejando fazer. Nós temos umas ideias aí, pessoal. E vocês fiquem comigo que vocês vão ver aí o que é as ideias que nós estamos tendo. Eu só não posso falar agora, né? Mas essa eu vou mostrar hoje, falar hoje o que é. Mas vai ter outras novidades aí para elas, para Maria e Branca. Maria e Branca aparecem aqui no canal comigo, né? Já está com um bom tempo. E o pessoal, quando eu demoro a vim aqui, quando eu demoro a vim, o pessoal já fica perguntando por os vídeos. Cadê os vídeos com Branca e Maria? A gente prometeu também uma live. Eu não vou prometer, mas vai ter a live, tá bom, gente? Eu vou conversar com Branca hoje sobre a internet, como é direitinho. Ficou para a gente conversar sobre isso, mas a correria do dia a dia, né? Não deu para mim vir para conversar com ela e nós combinar direitinho. Aí, gente, eu peço para vocês assistir o vídeo até o final, deixar um joinha, se inscrever quem não for inscrito, tá bom, gente? E quem se inscrevar agora, seja bem-vindo. Quem for novo aí no canal que chegou agora, deixe um comentário aí, dizendo eu sou novo por aqui. Então, seja bem-vindo, tá bom, gente? E nós estamos com Maria, né? A flor do dia. E vou já mostrar a Branca aqui também. Hoje não deu para trazer ninguém comigo, né? Filipe, ficou doido para mim. A russa já estava bastante quente. Está quente por aqui, gente, aqui no sertão. Agora esquentou. E eu sempre estou mostrando aí, né? O dia a dia das pessoas e também como é que está o nosso sertãozão. Que agora está quente, mas Deus logo, logo vai mandar chuva para nós. Se Deus quiser, né? Para todo mundo plantar. E Maria está por aqui. Maria, como é que está as coisas todo dia? Estamos novos, graças a Deus. Está boinha, né? É... Eu tenho um negócio para eu entregar hoje. Que bom, né? É, acho que você fala com essa pessoa, né? E elas estão falando aí com as seguidoras do canal, né? Que gostam de ajudar elas. E essa pessoa mandou uma quantia para eu entregar para ela. E mandou para a cozinha da Branca. Então, eu também vou já... Nós vamos já lá na cozinha da Branca para mim estar atualizando como é que está, né? Porque é que nem eu falo para vocês. Eu estou com essas duas campanhas. Da geladeira de Julinha, que provavelmente amanhã eu vá lá. E também tem a cozinha da Branca, que nós vamos estar falando sobre essa foto hoje. Mas agora vou pegar aqui a câmera para mim falar com a Branca também, né? As flores do dia, as flores do dia do nosso querido sertão. E olha, que coisa lindade. Os cachorrinhos tudo amando. Que bênção de Deus. Branca, tudo bem? Tudo. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bom dia, Cida. Boa tarde, boa noite também, né? Bom dia. Quase boa tarde já, né? É, quase boa tarde. É. E, Maria, tudo bom? Tudo bom, Cida. Estava com saudade de mim? Bom dia também, boa tarde. Estava. Estava vendo que Cida estava demorando demais. Apesar de que eu estou lá acompanhando aí para os vídeos aí também. E eu quero saber se você assistiu, já que você disse que assistiu, eu quero saber se você assistiu um vídeo que eu fiz lá no Sítio Altos. Assisti, ele falou em nós também. Foi. Então, eu quero que vocês mandem um alô para ele, que ele gosta muito de vocês, viu? É o filho de... É, João Batista, o filho de Dona Terezinha Europa. É, eu vi ela também. Um alô, João Batista, para você. Para você, seu esposo também, que é a irmã de Dona Quinoa. É, Francisco, o nome dela. E a Maria do Seu Corro, que é a esposa do irmão dele, né? É, Manoel. De Manoel. Então, eles... Deus abençoe vocês. Conta a saúde. Eles assistem tudo, assistem tudo, dizem que gostam muito. Ele também falou em seus Alexandre, ele conhece seus Alexandre. Eu vi ele falando, perguntando. Aquela moça, aquela mais nova, perguntando se eu era filho de Maria. É. Pois é, aí eu expliquei para ele. Aí eu falei, eu vou pedir para elas mandar um alô para você. É, então ele vai assistir. Eu vi que é um homem trabalhador também. É. Porque é só a caminhada que ele dá para ir deixar os bisteiros. É, e cuida bem dos animais dele. É, eu vi. É. Agora, nesse tempo, né? É seco. Os animais precisam muito de água. É. E ele está querendo marcar uma programação, chamando já para ir de novo, para gravar ele, levando água para os animais. Eu digo, eu vou. Se prepara que eu vou. E é mesmo, nesse sertãozão aqui, onde a quintura está grande. A quintura está grande. As plantas, a gente está agora de manhã, mas quando é uma hora dessas, as plantas já estão todas murchas. É. Está tudo murcha de cedo. E aí, os animais também tem que ter cuidado. E é assim, gente. A gente vai mostrando o dia a dia do povo. E o seu Zé Alexandre chegou aqui todo dia. Olá, gente. Ei. Se gostaram, acho que é bom dia ainda, né? Tudo bom, fia? Tudo. Cheguei agora aqui em tanto tempo para dar trabalho a essas meninas. Olha ali o guerreiro. Eita, seu Zé. Cuida, cuida, seu Zé. O homem não para, não. Deixa eu falar aqui com ele. Eita, seu Zé. O homem guerreiro. É, o homem guerreiro. Vai carregando as fias. Minhoca. Sol está quente, né? Vai tomar minhoca, frigadeiro, né? Tempão está seco, né, seu Zé? É, tempão está seco, seco, seco. É. Ela faz umas coisinhas aí para o cachorrinho. Mas está tudo bom, né? Tudo bem, graças a Deus. Aí eu fui levantada, ela queria vir, eu vim deixar ela. Ah, certo. Eu estou filmando ela, dando minhoca. Ela trouxe umas coisinhas para os cachorrinhos. Carme. 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 Eita, que coisa boa. Ah, é aqueles miúdos de carne, né? Eita, ela trouxe uns miúdos de carne para os cachorrinhos. Tudo bom, né, Dita? Tudo bom, graças a Deus. Vamos, nós passamos um dia só de leite. Deus quiser. Tá bom. Eu, Dita, eu vou chegar, viu? Tá bom, vá com Deus. Pois é, gente, aí eu vou, a Branca foi ali ajeitar a menina. E... Nós vamos já continuar com a programação. Ah, a filha gosta dos animais também, ó. Ela trouxe as coisinhas. Eu amo os animais, só a defessora dos animais. É, eu também, eu também sou assim. Eu também sou assim. A gente já filmei ele, já. Foi, né? E de mamãe, dá para mamãe, dos bebês. Olha, mulher. Essa daí é a que tem que comer mesmo, porque é da mamãe. É, você não tem os filhotinhos, né? É. Eu passo no meu pai, ela se dá, ela não quer comer. Porque ela está comendo comendo as coisas. Ah, sim. Tá bom. A primeira cozinhada, ela come. Mas ela não quer a mãe dos cachorrinhos. Agora os cachorrinhos caem sim. Às vezes é porque ela não tem muito costume, né? Eu acho que é, sim. Mas os cachorrinhos já é bom em criando eles assim, que eles comem, né? É. O angu que a gente diz, gente, é angu daquela massa de fazer cuscuz. A milharina que a gente chama aqui, né? A vitamina. Que a gente pega e faz o angu. E a gente coloca água no fogo, coloca o salzinho, coloca quando ferve, mexe. E faz aquele anguzinho. Se tiver um leitinho, a gente coloca. Se não, a gente faz fininho pra poder dar a eles. E eles comem. Come que é uma benção. Eu tava até querendo fazer, tipo, assim, um grupo, né? Pra... Tava pensando de fazer pra poder, assim, as pessoas ajudarem pra comprar ração. Porque o bichinho, né? É. Aí eu pego lá no açougue. Quando eu venho, às vezes eu não venho, eu mando. Eu, né, Maria? E tem pessoas que gostam de ajudar. Ele falou pra mim, pode vir pegar, entendeu? Pois é. Aí eu mandei pegar. Coisa boa. E eles são lindos esses cachorros, viu? Tem um rajadinho aqui, gente, que é a coisa mais linda. Eu até filmei pra poder eu colocar nos estados pra doar, né? Para os bichinhos. No hospital, quando eu tava com a Jennifer, né? É. Quando ela caiu da bicicleta. Não sei se tu soube, né? Soube. E aí eu fiquei lá e lá tem uns gatinhos entrando no hospital, lá na sala da pediatria. E o pessoal tem uns que tem a moto chutando. Aí eu não aguentei. É. Tem uns chutando. Eu disse, não, gente, não faz isso, não. Os bichinhos não sabem de nada. Não sabem de nada. Então, a gente, pessoal, é o sonho, né? A gente poder ajudar os animais. Porque os animais não têm culpa de nada. E às vezes tem pessoas que soltam os animais. Se a pessoa não arruma quem queira, a gente fica com eles. Se cuida. Maldade, muita maldade fazer uma coisa dessa com os bichinhos. Se não puder criar, não crie. Mas não faça uma coisa dessa, não. Entendeu? E eu sigo um pessoal no Instagram que eles fazem isso. Eles têm um lugar. Eles têm um lugar que eles pegam os animais doentes e cuidam. Cuidam dos animais. Levam no veterinário. E tem um lugar de dar as comidas para eles, ração. E recebem ajuda, viu? Minha filha mesmo ajuda. De vez em quando ela dá uma ajuda para essas pessoas que cuidam. Então, isso é uma caridade. Isso é o amor. A gente tem que demonstrar o amor. Não só pelos seres humanos, mas pelos animais também, né? Eu sigo alguns homens também que eu vejo, né? Eles pegando. É uma tristeza, meu Deus. É. Aí eu sei que alguém deve dizer, ah, mas tem que ter cuidado para essas cachorras não... Para, como é que se diz? Ou castrar ou dar vacina. Mas aqui mesmo na cidade não tem isso, né? É. E quem pode fazer não cria. Assim, não cria uma... Alguma coisa assim para ter, né? Público assim. Que nem na Paraíba. Tem, lá tem um hospital veterinário que vem os estagiários, né? Os alunos que vão para lá. Eu digo porque eu já levei. Lá é de graça. Você opera, faz tudo, entendeu? Só que aqui não tem. Aqui é mais difícil essa parte. Aí, enquanto... A gente vai dar e aplicar a vacina, né? Eu sei que é perigoso. É perigoso os animais, né? Pegar a doença por causa da vacina, mas é o jeito de ir prevenindo com isso. Mas a gente vai ver o que é que faz para providenciar tudo. E eu vou entregar a encomenda de Maria. E... Sim. Maria. Eu trouxe o quento que eu te falei que eu ia trazer. Viu? O quento que eu falei. Maria. Vamos ali para nós mostrar o canteirinho que Maria fez. Até eu tive uma ideia de pegar e ela fazer outro. Outro canteirinho. Então, esse quento aí é bom. Eu comprei lá na menina. Ela falou que o quento é bom. O quento novo. Ela tem esse, esse, tipo, esse canteirinho aqui. Aqui para evitar daquelas... Um puigão que cria, né? Uhum. Aí mata o quento. É. Só que eu vou fazer... Aí Maria faz outro e planta esse quento aí. Aqui, ó. Daquele dia que nós demos aqui, estava bem pequenininho. E nasceu mais quento, está vendo? Uhum. Aqui só precisa aguar e pronto. Molhar, né? É. Aí Maria vai fazer outro canteirinho. Vou fazer um canteiro. Quando Maria fizer, aí me chama para nós mostrar a Maria. Viu? Aí está aí o quento. O quento é bom. Quento todo. Comprei hoje. Então vamos... Vai surgindo ideias. As pessoas estão dando muitas sugestões para vocês fazerem muitas coisas boas por aqui. E vai ser muito bom isso. Né? Para vocês terem o... Como é que se diz? As verduras, né? Por aqui, ela semeou umas tomates também. Não foi, Maria? Semeia aqui. Tem uns ali que não precisou nem semear. Nasceu por conta... Não foi por conta mesmo. É. Tem ali, ó. Que nem aquele pezinho que tem ali. Tem uns tomatinhos que já estão maduros ali. Ali, né? É. Aquelas tomates ali nem para você nem semear. Que nasce mesmo. Nasce. É a tomate cereja. É. Então está surgindo muitas sugestões. Muitas pessoas querendo ajudar vocês. Cadê, Branca? Estou aqui. Subi atrás. Viu? Viu, bichinha? Tem muitas pessoas querendo ajudar vocês aí. E pessoas tomatinhas podem temperar comida. É. E é gostosa, viu? É. A gente pode comer até elas assim. Um dia desse eu cheguei aqui. Não diga que eu estava gravando. Peguei um e comi. Gente, mas é uma delícia. A gente comecei. Você vai juntar aí vocês duas e tem aí uma ideia de fazer um canteiro grande. Eu já comecei a fazer um ali, ó. Uma latadinha. Eu trouxe um quilo de coentro. Um quilo de coentro dá para plantar muito. Viu? É um ferracinho para não ficar no chão. Sim, lá em cima, né? Foi um giralzinho. Aí eu botei um estável, botei terra. Botei primeiro um pano. Um pano ali, velho. Aí eu coloquei umas varas. Aí coloquei o pano. Aí coloquei a terra e umas tábulas para a terra não cair, né? Para ficar alto. Porque no chão, às vezes, como aqui, nós... Nós cria galinha, mas é presa. Só que os outros, assim, os vizinhos criam solto. Aí vem, aí arranca os coentros. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser alto. É, um giralzinho. Tem que ter um giralzinho. É. Ah, pois é. Aí ali eu vou ter que fazer um... Quando a gente tem que cortar umas foquinhas, só fazer um giralzinho e dá certo. Aí plantar em cima. É, é. Faz um giral bom mesmo, seguro. E vai... E aí dá para vocês duas plantar. Um quilo de coentro. Um dia desse eu peguei, ó. É porque às vezes eu me esqueço. Mas quando eu me lembro, aí eu tirei um... Cortei a cebola. Aí tirei aquele funi da cebola, né? Onde fica a raizinha. Enterrei ali, nasceu um pezinho. Aí um dia desse eu faz na comida ali, sem ter nada verde. Eu digo, peraí, ainda que eu vou ir lá. Tá vendo como é bom? Lá tirei umas foinhas da cebola e temperei a comida ali. Tá vendo como é bom? É bom demais, minha gente. É bom demais. Eu assisto, tem uns canais que eu assisto aí de umas mulheres que ela faz hortas. Planta alface, tomate, um bocado de coisa. Ó, tem gente que mora na cidade e compra aquelas caqueirinhas grandes assim compridas e faz isso. Até eu vou fazer isso também. Poxa, é bom demais. Aí você ir ali e tirar alguma coisa fresca, assim, a verdura fresca. Sem nem agrotóxicos, nem nada de veneno. É bom demais. É muito bom. Então, ó os cachorrinhos brigando. Não, vem já não tosou, tá ali. Eita, meu Deus do céu. Cada um querendo ser mais valente que o outro. Não apareceu gente querendo, não, Maria? Algum cachorrinho já? Não, não. Ah, porque nem... Aquela menina que pegou... Ah, mas com certeza vai aparecer quem queira, né? É. Porque o pessoal são tudo doidos, assim, pros cachorrinhos. É, vamos chegar ali, ó. Ali, ó. Ali é gato, é cachorro. Ah, eu também gosto muito dos meus animaizinhos. Meu cachorro mesmo, daí ali. Às vezes só não falta... Esse aqui nós chamei ele de galego, ó. É o galego, é isso que eu tava dizendo. É o galego mesmo. Eita. Vamos entrar a cega, vamos ver. Aqui a chuminha tá grande hoje. Eita, hoje a casa encheu. Galinha, dando de bicicleta dentro de casa. Galinha, tá apertando. Olha, olha a dona aqui, olha. Tá vendo? Vovó! Vovó! Eita, vovó! Então, gente, a gente veio pra cá porque o sol tá quente, viu? Tá. Mas, em outro vídeo, nós vamos mostrar as meninas organizando, né? As coisinhas delas aí. As novas ideias que nós estamos... Que tá surgindo aí, né? Até os seguidores do canal, né? Estão dando sugestões aí pra vocês plantar coisas aqui. Que não gastam nem muita água. E vai ter verduras em casa. Se Deus quiser. É. Então, tem a seguidora Silvanice, né? Que Maria fala com ela, Branca também. Que ela tá até falando que o sonho dela é vir aqui. Vai vir e vai ser bem-vinda sempre, né? A esposa dela. Ela vai conseguir vir. É. Ela mandou... É... 130 reais. Esse 100 é pra cozinha de Branca, né? Que nós estamos organizando aí pra ajeitar. Que nem eu já falei em outros vídeos aí. E os 30 reais é pra Maria. Que eu vou estar entregando aqui. Ó, Silvanice. Tô entregando nas mãos de nossa flor do dia. Maria. 30 reais. Obrigada, flor do dia. Deus abençoe você. Sua família. Obrigada também, minha flor. Você tá aí junto com a gente nessa campanha, né? Ternar, cozinha. Deus dê em dobro também a você. A sua família. Deus dê muita saúde a você, seu esposo. A sua filha, seu neto. Que é o Samuel. Eu não me esqueço o nome de Samuel, não, viu? Sei que ele é um fã nosso. É. Que Deus abençoe vocês. Com muita saúde e tudo de bom. Que nunca falte o pão na mesa de vocês. Pois é. E a gente vai devagarinho, com paciência, que a gente chega lá. Não adianta a gente fazer nada com pressa, né? É. É. Então... Sim, mas o abraço de hoje, eu quero que vocês mandem. Seguidor do canal, que até quando eu tava aqui, ele já mandou mensagem. É, Robério. Que ele é lá de Mato Grosso. De... Não, de Capim Grosso. É... Na Bahia. Manda um abraço pra eles, a menina. Robério. Robério, um alô pra você. Que Deus abençoe você. Ele é de... De Capim Grosso. Na Bahia. É, na Bahia. Ele, a mãe dele e o pai dele assistem o canal direto. Não perdem o vídeo. Deus abençoe você, sua mãe, seu pai. Com muita saúde pra vocês. Tudo de bom. Um alô pra você. É, ele falou até que vai gravar esse, esse alô. Um alô pra ele também, pra família dele toda. É, e eu quero mandar um abraço também pra Ednei de Bodocó. Um abraço, Ednei. Assiste o canal direto. Tem as pessoas que estão mandando mensagem lá no message do Facebook. Facebook e eu tô anotando, né? Uns alôs pra depois, nos próximos vídeos, a gente mandar. Mas é muita gente querendo alô. Então, um abraço a todos que estão acompanhando. E sejam sempre bem-vindos aqui no canal. E então, que nem eu ia falando sobre... A cozinha, né? De branca. Que a gente falou aqui. Eu nem coloquei pix, nem nada. As pessoas que já me ajudam aí há muito tempo. Os que gostam de contribuir, né? Estão mandando aí devagarinho as ajudas. E nós já temos R$325,00 em caixa, né? Pra cozinha de branca. Quando nós tiver a quantia pra comprar, aí Jefferson vai fazer, tipo... Já fez o orçamento, né? Já. E quando a gente tiver a quantia, ele vai comprar a janela, a porta. E depois vem cimento. E Silvonice falou que é pra orçamento do... Da cerâmica, pra colocar no fogão. Viu? Tá bom. Diz que é pra ela. Diz que quer ver o fogão bem bonitinho, com cerâmica. O bom dele ser com cerâmica é que fica mais fácil pra gente limpar, né? É. Fica mais organizadinho, mais bonitinho, né? Aí ela diz que quer... Vai ficar chique. É. Aí você pede pra ele fazer, viu? Pra Jefferson fazer. E você já fala pra ela. E também fala pra mim. Aí eu vou... Tá bom. Eu vou escalar direitinho, viu? Tá bom. É bom que... É bom... Eu acho bom, assim... Porque as pessoas que mandam essas ajudas... Fala com essas pessoas, né? Então, é pra vocês verem que... É coisa de Deus. Porque quando Deus prepara as coisas, e as pessoas vêm e já pedem o contato deles, eu já passo, que é pra poder eles verem que é real. Que o trabalho é verdadeiro e que aqui não tem esse negócio de enrolação, né? A gente recebe e faz. E também chegou uma ajuda pra umas compras pra vocês. Que ela... É... Esse casal... Esse casal... Eles são de... Parece que é de Mato Grosso. Deixa eu ver se eu... Se eu anotei aqui. Eu acho que eu deixei no outro caderno em casa. Mas esse casal mandou 500 reais pra fazer umas compras de 250 reais pra Maria e 250 pra Branca. E a gente... Eles querem que façam as compras, né? Isso é tão bom você mostrar que vai chegar mais ajuda pra eles. E... É... A gente vai. Eu quero chamar a Branca pra ir comigo, pra gente fazer essas compras. Tá bom. Sim, o nome dela é... Rosimeire e Wesley. Eles são... Eles são de São Miguel, Goiás. Rosimeire... E Wesley. E Wesley, né? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por vocês se preocuparem com a gente. Que Deus dê em dobro a vocês. Saúde e paz. E livre vocês de todos os maus, né? Que nem eu sempre falo pras pessoas que moram fora. Que às vezes falam pra gente. Digo assim, que livre todo o mal. Porque quem mora fora, que é essa cidade grande, corre muito risco de vida, né? É, com certeza. Porque a cidade grande tem trânsito. Então, que eu falo assim, livre vocês. Porque eu sei que vocês correm risco. Quando saem pra trabalhar, tá com o bom de cada dia, né? Então, somente Deus pode livrar a gente desses perigos, né? Então, que Deus cuide de vocês e dê tudo em dobro. Por você se preocupar com o próximo. E todas essas pessoas que tiram um tempinho, né? Pra ir lá. Às vezes tem gente que pede o número da conta. Pega, vai lá, faz um depósito. E manda com tanto carinho. É. Né? E a gente só tem gratidão. E as pessoas que vai, pede o Pix, manda. Ó, se daqui é pra comprar tal coisa. Então, essa quantia já chegou, 500 reais. De segunda pra terça-feira, a gente já vai caçar mês. Se Branca tiver desocupada, segunda-feira, nós já faz essas compras. Tá bom. Tá bom? Você só vai me mandar mensagem que aí dá certo. Vou deixar o menino na escola e vão lhe buscar aqui. Tá bom. Muito obrigada, Rosemary. E o Wesley. Pois é. Se Deus quiser, a gente vai estar por aqui. Olha, eu sempre quero ficar aqui, né? Eu tava falando pra Cida hoje. Deus sabe de tudo. Porque Deus envia nas horas certas as coisas. É. A gente, às vezes, se agonia. Eu vou falar que meus povos falam aqui no Nordeste. Porque às vezes a gente quer colocar o carro antes do boi, né? É. Mas não é do jeito que a gente quer. A carroça. A carroça. Olha, né? A carroça na frente do boi. E não é do jeito que a gente quer, né? Tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Deus, ele sabe de tudo. Tem há momento pra tudo. Cada tempo pra tudo. Então, no momento certo, Deus sabe de tudo. Não adianta. A gente, ser humano, assim, a gente se desespera, às vezes. Que é tudo pra aquele momento, né, Cida? Mas pra tudo há um tempo. Então, nós temos que esperar muito em Deus. Muito em Deus. Só ele mesmo pra ver o sofrimento, as necessidades de cada um. É. É verdade. E chega na hora certa, Cida. É. E outra coisa. Eu mesmo, assim, eu sei que vocês também têm uma fé tão grande. Que, às vezes, a pessoa tá passando por uns momentos, assim, tão difíceis. Pede tanto a Deus. Mas, às vezes, quando a gente pede, não chega naquele momento. Mas, depois, Deus faz aquela obra maravilhosa. É que nem eu tava falando pra Cida. Essa semana passada, eu tava com uma quantia, né, irmão, que era pra me pagar uma conta. E aí, Fia sabe também que eu tinha pra fazer um exame em Salgueiro, né, Fia? E eu tava sem o dinheiro da passagem. Aí, eu pensei assim, se eu tirar o dinheiro da conta, quando chegar no dia, eu não vou ter. Mas, eu tinha que ir fazer um exame, porque eu precisava desse exame. Uhum. Aí, eu fui mesmo assim, mas, Alexandre, ele foi comigo, que eu não sei andar muito bem, ele te salveu. Uhum. Aí, ele foi comigo, eu fiz o exame. Aí, quando foi no outro dia, chegou, a Maria chegou com a notícia. Dizendo que, que eu quero até agradecer também a tia Zuzu, né, que me mandou uma quantia. Pra, aí eu digo, ó, e tá vendo como Deus é maravilhoso? Porque, eu tava perreada, porque eu ia gastar esse dinheiro pra eu pagar a conta, né? Porque, eu tinha que pagar o sofá que eu comprei, né? É, pois é. Aí, eu digo, tá vendo como Deus é? Porque, eu me agoniei pensando nisso, e Deus foi, né, Deus foi e me enviou uma pessoa pra me dar o dinheiro que eu tinha gastado. Pois é. E, ó, gente, se eu dizer uma coisa, essas tia Zuzu que vocês falam, é uma seguidora do canal, que pegou o contato delas, que tá falando com o Branca, com o Doura, com o Fia, com o Maria. E é uma pessoa que já tem, assim, nós como se fosse da família dela. Então, ela gosta muito de ajudar as meninas aqui, sem, as meninas sem nem pedir, com pouco ela vai e chega. E, é, assim, é uma pessoa maravilhosa. E eu não tinha, ó, Ipsida, pra você ver como é a cor de Deus, que eu não tinha comentado com ela que eu ia fazer esse exame. Eu já falei depois que ela me mandou essa ajuda, né? Pois é. Eu falei pra ela que eu tinha feito esse exame, que tava até pra mostrar o médico. Mas, antes disso, eu não tinha falado, não tinha pedido nada a ela. E ela foi, tocou no coração dela e ela mandou. Por isso que eu falo que é Deus, né, que é Deus que toca. Porque Deus sabia da minha necessidade e me enviou ela, né? É. E ela mandou mensagem pra mim esses dias, aí, ela tava mandando, ela mandou umas orações, uns salmos pra mim. Às vezes ela manda, eu posto, né, esses salmos que ela manda pra mim. Você coloca também pra mim, eu acho muito legal. É, e ela pediu muito, assim, pra mim ler alguns salmos. Pega a Bíblia, minha filha. Ela sabe, pega a Bíblia, minha filha. E leia um pouquinho, um trechinho de salmos. Que Deus vai abençoar a sua casa e seus filhos. Então, eu tô fazendo isso. Tô andando pra igreja, gente. E, assim, tô me sentindo muito bem. Sabe uma coisa, assim, quando você tá sentindo um aperto, assim, por dentro, que nem se fosse uma ansiedade. E você vai pra igreja e aquilo tudo sai. Aquilo tudo sai. Eu gosto muito de... Você é feita? Você é feita? Você é feita? Você é feita? Pode ficar à vontade. Eu me sinto também que todos os dias, né, que tá me ajudando muito. É... Eu também tô com um tratamento também muito sério, né? É, né? Eu fiz um... Branca fez a ultrassona que a minha prima conseguiu. Segunda-feira eu fiz na terça. Era pra mim nós duas. Ela fez uma ultrassona vaginal. E eu já sabia, né, que eu tinha três miomas, só que agora eles tão grandes e tá crescendo o útero. E tem vários, deu muito vários. Vários otocistas pequenos. E agora eu sempre tenho certeza que eu vou ter que fazer esterectomia. Aí eu fiquei preocupada, fiquei muito. Aí eu comecei a ler muito o Provérbios, entendeu? Tá me ajudando muito. Tá dando muito isso nas mulheres, gente. Eu também tô. Vou fazer um check-up da minha saúde esses dias. Porque nós temos que se cuidar. Sim, né? A gente vê a gente bem por fora, né? Mas por dentro ninguém sabe como é que a gente tá. Então, vamos se cuidar. Todas as mulheres. Todas as mulheres temos que se cuidar. É, porque é uma parte assim da gente que... Essa parte ginecológica nós temos que se cuidar. Porque não é brincadeira, gente. Tá dando muito câncer nas pessoas. Então, na nossa família já tem um histórico muito grande de câncer. Na minha também tem, tia. Então, eu fui acompanhada em São Paulo, né? Eu tava tendo um início de hemorragia. Então, o médico passou a medicação e mandou acompanhar. Então, eu fiquei com medo, com muito medo. Eu fiz mamografia, graças a Deus não deu nada. Fiz biópsia também do útero. Então, graças a Deus não deu nada. Mas a minha preocupação é com essa parte do útero mioma. Então, a gente já se preocupa, né? É. Então... Mas já tá tudo certo. Deus quiser. Se quiser. Branca também descobriu, não foi? Ela fez. Tá com cisto também, né? Tá com cisto. Já o de Branca é o cisto, né? É. Já tá grande. Cisto no ovário. Se cuide. Tem que se cuidar. E eu quero até mandar um alô, né? Que eu sempre falei nela, mas eu vou falar não. Dona Vera, porque ela conversou muito com o Jefferson também. Dona Vera, um grande abraço. É. E ela incentivou muito a gente... Ó, vocês que são mulheres, se cuidem. Vocês façam o exame de vocês pra prevenir muitas doenças que acontecem na vida da gente. Principalmente nas mulheres. Porque vocês viram aí o que aconteceu com a tia Maritinha, né? É. Ela, acho que por medo. E a pessoa não deve sentir medo de... Paração, tem gente... Eu tenho uma cunhada que ela diz. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de descobrir que eu tenho uma doença. Mas não é melhor descobrir enquanto é tempo. É verdade. Enquanto é tempo. Eu tenho isso. Eu tenho medo. Quando eu descobri em São Paulo, eu já fiquei muito... Porque, na verdade, mioma não causa dor. É. Só que como eu tive muito, assim, muito sangramento, coágulo, tudo. Então, eu já fiquei preocupada. Eu tive medo, mas eu disse, não, eu vou fazer. É. Eu fiz uma ressonância também da parte do útero. E graças a Deus não deu nada, só deu isso mesmo. Então, é uma coisa que isso acontece, né? É. Com várias mulheres, a gente tem que cuidar enquanto é tempo. Tem que cuidar. Porque se crescer e virar um tumor maior, aí sim é mais difícil. Aí é complicado. É risco de vida. Então, a gente tem que se cuidar. É. Nós mulheres, sempre tem campanha, né? É. Então, a gente, não só eu como Maria Branca, eu sempre incentivo elas. E eu até eu incentivei essa daqui também. E pega sempre no pé dela. Porque a gente tem que fazer isso, né? Se cuidar mesmo. Já eu, depois disso acontecido com o Timaritinho, as meninas é quem dizem, mãe, mãe, tem que fazer. Tem que fazer esses exames todos. Porque eu já fiz ano passado e esse ano eu tenho que fazer tudo de novo. Então, esse ano eu já fiz da mama, mamografia, né? Esse ano eu já fiz mamografia e graças a Deus não deu nada. Porque, assim, minha família já tem também histórico, né? Aí tem que se cuidar. Aí falaram pra me fazer todo ano. Eu vi na hora que o Fábio não tava falando. Porque eu me lembrei de ter um vídeo que a gente tava conversando aqui. Aqui na casa mesmo. E se gravou aí, teve um rapaz nos comentários, né? Que até disse assim, papo de mulheres. Papo de mulheres. Hoje nós estamos no papo de mulheres. Se nós ficarmos aqui, nós passamos o dia todo, gente, conversando com vocês, tá vendo? Até parece que nós estamos juntas delas, né? É, mas isso não é uma coisa boa. Um incentivo pra outras mulheres se cuidarem, né? É isso? E às vezes muitos homens não entendem. Mas as mulheres não entendem, né? A gente também fala das mulheres, só que os homens também têm que se cuidar. Os homens também têm que se cuidar. Porque tem a doença de próstata. É, com certeza. Tem outros tipos de doenças, então tem que se cuidar também, né? É, com certeza. Então, gente, já pensou aqui? Eu vou falar na live de novo. Nós aqui, nós tudinho. E levar aquele papo maravilhoso aqui. Mas vocês, uma, duas horas de live. Eu, Fia, Branca, Dora, Maria. Só tá faltando Dora. É, só tá faltando Dora aqui pra completar. Aí, nós vamos fazer, gente. Nós vamos fazer. Vamos se preparar. Hoje eu vou conversar com o Branca direitinho sobre a internet aqui. Porque esse final de semana não, mas no outro a gente se organiza. Porque pra amanhã não dá certo. Eu já tenho um compromisso pra amanhã. Vim hoje, aí tenho esse compromisso pra amanhã. Mas é bom no final de semana. Que todo mundo tá em casa, a família toda reunida. Porque o pessoal assiste mais o vídeo. Eu descobri uma coisa, Branca, mais firma ali. Que tem gente que tá assistindo de madrugada. É, outra coisa boa. Olha só. Maravilha, né? Não é porque eu tô espertando o som, né? Porque eu tenho uma mania de levantar, né? Pra ir no banheiro e tudo. Quando eu vou me deitar, eu pego no celular pra olhar, né? Como é que tá o andamento, as visualizações dos vídeos, como é que tá os comentários e tudo mais. Aí, quando eu vi, eu digo, eu não vou curtir comentado de madrugada, né? Mas eu vi lá gente comentando, pessoal, de madrugada. Vocês aí, todos que estão assistindo, comentando de madrugada, assistindo de madrugada os vídeos. Porque tem vezes que tem gente que chega em casa, né? Aí vai se organizar, às vezes chega tarde em casa, do trabalho. E vai, toma banho, come alguma coisinha, faz um lanche e vai assistir. É, isso é bom, né? Então, assim, meu Deus, eu me alegro tanto com isso. Muito obrigada, né? Isso significa que as pessoas, elas se importam com o que você gosta. Com certeza. Entendeu? Isso é muito bom, gratificante, né? Pois é. A gente só tem a agradecer, né? Aí eu vi lá os comentários, pessoas com poucos segundos que tinham comentado. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa boa. Aí isso é muito bom. E agradeço aí pelo crescimento, né? Do canal que está crescendo todos os dias, graças a Deus. E vamos que vamos que nós vamos chegar lá. E eu estou tendo a ajuda dessas mulheres maravilhosas. E vocês também. Muito obrigada a todos pelo apoio. E nós vamos sempre estar por aqui. Eu quero mandar um alô. Pode mandar. Eu quero mandar um alô e agradecer a Dona Fátima, né? Por todo dia, todos os dias estar mandando mensagem. Dona Fátima. Um amor de pessoa. Beijo, Dona Fátima. Um abraço, né? Pra Dona Zuzu também. Que, como foi comentado, é uma grande guerreira, uma grande mulher. Que tem um amor muito grande por nós, assim como todos, né? Não só falo só dela, porque são pessoas que eu, assim, converso. Mas a todos também, eu sou muito grata, né? Não sei o nome de todos e nem tem como, né? Que são muitos. São muitos. Mas eu quero agradecer a todos por tudo que vocês estão fazendo. Pelo meu filho, por minha nora, pelas minhas netinhas. Por Maria, né? Pelo meu irmão também. E só Deus pra dar tudo e endobrar vocês. Eu quero mandar um alô também pra Ana Cláudia, minha sobrinha. Enverdejando que ela tava com ciúme. Que nunca falo. Então, beijo minha linda Ana Paula. É Ana Cláudia e Ana Paula, né? A filha de Dora, né? Todas duas. Certo. E pra todos que eu não sei o nome. Maria Augusta também, né? É uma alô pra Maria Augusta. Vocês falam com ela também. É isso, gente. Mandar um alô pra Silvanice, a filha dela, Aline, o neto Samuel. Eu só não tô lembrada muito o nome do Maria. É, ela mandou umas fotos hoje em dia. E ela é tão nova, né? Já tem neto. E a filha dela não parece com uma dela. É. Eu vi, ela mandou umas fotos. Não, mulher. Ela é rosa. Não fala. A próxima lá do Vicóis. Dona Fátima, que já fez um convite pra mim lá. Não sei quantas vezes eu nunca vou. É muito bonito lá na casa dela. É plantas, tu vê, isso é muito bom. Ela é uma seguidora, assim, fiel mesmo. Qualquer dia eu vou lá. E uma pessoa maravilhosa da gente conversar. É, é. Ela já me convidou pra ir lá. Logo, logo eu vou. Se Deus quiser. Deus vai preparar esse dia maravilhoso. Eu vou estar lá com ela. Passar o dia lá mais. Uma alô também pra Maria Assunção e Senazinho. É. Dona Francine. Também que eu sempre falo com ela. Mas agora eu não tô falando por causa que foi formatado meu celular e foi... Tem que ter um monte de contato, né? Eu tô mandando alguns que Maria falava. Eu tô mandando devagarinho pra Maria. É, um beijo e um abraço também pra Maria, minha prima. E pra meu neto, Alejandro. Beijo, meu amor. Que nome lindo. Alejandro. É, Alejandro. É lindo esse nome. Ele assiste. Ele é o filho de Jefferson. E o filho mais velho, né? Sim. Em gostar da Jennifer. É, em gostar da Jennifer. E ele assiste. Ele virou fã. Que coisa boa. E assiste muito Branco. Gosta muito. Um alô pra Gabriel também. Fala de São Paulo. Ela manda meu pula. Hoje eu vim fazer raiva tudo. É que ela tá mandando eu falar. É. Eu tenho que esperar as outras pessoas terminarem de falar pra mim. Que boa, menininha. Ô, mãe, eu vou pegar a mamãe pra mim. Eu quero mandar um alô pra ele também, pra Alejandro. Que Deus abençoe você. Com muita saúde. De tudo de bom, meu amor. Que eu quero mandar um alô também pra Dona Socorro. Eu acho que é assim o nome dela. Eu só não me lembro o nome do esposo dela, gente. Que a gente... Eu lembrava de outras vezes. Só que, assim, no que eu conversava com ela. Assim, conversava com os vídeos, né? Acabava esquecendo de falar o nome dela. Quem é? Dona Socorro. Que foi a que me apresenteou com... Aquele estapete rosa. Não é, Dona Socorro? O nome dela? Sim. A que veio. Mas o esposo dela. É, mas o esposo dela. É, Dona Socorro. E o esposo dela é mídio. Que Deus abençoe vocês também. Não esquece também não, viu? Porque às vezes a gente lembra que começa a conversar de uns e esquece de outros. Porque é muita gente. É muita gente. Viu? Quero mandar um alô também pra... Não sei se não lembrar o nome dela. Que foi ela quem nos presenteou com a cama. Ela é professora. Eu falava com ela também. Eu falava com ela. Tem uma Núzia que falava comigo também. Eu quero que essas pessoas todas mandem mensagem pra gente de volta, né? As pessoas que ajudou aqui Branca desde o começo aqui. Mandem mensagem pra mim, pessoal. Lá no... É muita gente. No WhatsApp. Que eu vou respondendo. No domingo assim eu tô tirando o dia pra organizar umas coisas. Fazer um videozinho lá pro outro canal. E pra tá respondendo as mensagens, né? E curtindo os comentários dos vídeos. Porque muitos vídeos a gente vai... Eu vou curtindo aos poucos. Às vezes meu filho, o João, pega o celular também. Vai curtindo os comentários também. Tô pedindo ele pra ele ajudar nessa parte. As meninas também estão ajudando. E é assim, gente. Devagarinho a gente chega lá. Quero mandar um alô. Como em todo vídeo não pode faltar. Né? Como se diz? Os nossos padrinhos, gente. Aê! José Maria e Maria José. São meus padrinhos de canal. É verdade. É verdade. Deus abençoe vocês. Os momentos bons que passamos juntos. Esses dias ele fez uma cirurgia. Mas tá bem. Tá se recuperando, gente. Graças a Deus. Eu quero mandar também um alô. Pra Maria José. Ela é lá de São Paulo. Eu falava com ela também. Só que eu tô lembrando algumas pessoas que eu falava. E eu sei que tem outras pessoas também que eu falava. Mas eu não tô conseguindo lembrar o nome. Por conta do celular. Mas se Deus quiser, logo eu tô de volta aí. Online. No WhatsApp. É. Aí vai... Acho que dá pra resgatar os contatos, né? É. O que não der pra resgatar que você falava, você pede que eu vou e mande pra você. Tá bom. Tá bom? Agora vamos dar uma olhada no fogão. A lenha tá com bem. Olha, já pegou almoço hoje. No fogão a lenha, Fih? Eu tô com fome. Ai, Fih, Fih já quer comer. Meia comidinha. Não é, Fih.